Como praticar o autoconhecimento? Eu já falei em um vídeo sobre o poder que essa prática, que essa performance, né? Que uma pessoa que se autoconhece performa diferente, você pode ter certeza. Mas e aí, como praticar? Será que porque eu estudo psicologia, eu vou indicar a psicoterapia? Gente, confesso pra vocês que eu já tive muito preconceito de terapia. Inclusive, um dos motivos de eu estudar a psicologia foi porque eu não queria fazer terapia. Sentei bonito porque cheguei na faculdade e uma das exigências do curso é que a gente faça psicoterapia com psicólogo, é claro, né? Pra que a gente se forme, a gente tem que apresentar horas de terapia. E também porque faz um bem danado e ajuda ali no dia a dia. Porque não sei se vocês sabem, mas assim, estudar psicologia faz de nós estudantes cobaias de nós mesmos. Ao mesmo tempo, o cientista, o professor, o psicólogo e a cobaia. Então, isso dá uma chacoalhada aqui dentro da nossa cabeça. Portanto, é extremamente importante que a gente faça a psicoterapia. Então, número um, é lógico que eu vou falar. Faça psicoterapia, não seja uma isa da vida. Não tenha preconceito. Porque psicologia, psicoterapia, terapia não é coisa de gente louca. Acho que coisa de gente louca é preconceito. Como foi meu caso. Espero que você tenha mais inteligência, mais discernimento, mais sabedoria. Pra poder iniciar essa prática sem ter que fazer uma graduação de 5 anos. Sem esperar que algo ruim. Por exemplo, uma depressão, uma tristeza, algum problema, algum desajuste emocional. Faça com que você procure o psicólogo. Outra dica que eu te dou é que você procure conhecer um pouco mais sobre as abordagens que os psicólogos trabalham. O que é isso, isa? Eu sempre pergunto isso pros meus amigos que falam que estão fazendo terapia, né? Que já fizeram terapia. Fala, qual que é a abordagem? As pessoas falam, não sei. E isso é muito importante. Já é um passinho ali de autoconhecimento. Você escolher o profissional pela abordagem. Pra ver aquela que você mais se identifica. Por exemplo, tem psicólogo que é especialista na psicanálise. Que é aquela história do Freud. Tem outros também da psicanálise, tá? Mas o Freud é o mais conhecido. Tem analítica, que é do Jung. Que eu sempre falo que amo muito. Tem o pessoal da TCC. Que é a terapia cognitivo-comportamental. Tem a turma aí da análise do comportamento. Então, assim, são várias abordagens. Tem gente que não gosta de ficar mexendo na feridinha lá do passado. Por exemplo, na psicanálise. E acha que isso não vai levar a lugar nenhum. Isso aí é de cada um, tá, gente? Porque todas as disciplinas têm os seus estudos comprovando as suas eficiências e eficácias. Mas, então, aí tem aquele que prefere uma abordagem, uma prática mais do dia a dia. Mais pro aqui, pro agora. Pra resolver problemas. Então, vai com a TCC. Vai com a análise do comportamento. Então, é legal que você conheça a abordagem. Pra você procurar um profissional que fale mais a sua língua. Já é um passinho aí pra você já se autoconhecer. Aproveitando o gancho, quero dar mais uma dica. Pra você que ou já fez terapia e fala, ah, eu não gostei. Ou tem vontade de fazer, mas ainda tem esse estigma. Igual eu tava falando. Acha que, né, é coisa de gente louca. Acha que é só pra quem tem problema. Ainda tá meio assim. Olha, não desista. Procure, né, esse profissional pela abordagem. E não desista na primeira tentativa. Porque um bom profissional pode te ajudar muito aí. Nas suas questões. Você se autoconhecer. E como eu falei, o autoconhecimento nos dá um poder gigantesco. De escolha. De performance. Porém, encontrar esse profissional. Pode não ser tão simples, tão fácil e assim, tão mágico na primeira vez. São poucas as pessoas que eu já ouvi dizer assim. Fui na psicóloga, já gostei de cara, já deu tudo certo. E eu faço terapia com ela já há algum tempo. São poucas. A maioria das pessoas trocam de psicólogos. Porque é por isso, né. Você começa, esse negócio não vai. Parece que não tá falando a tua língua. Parece que a pessoa não tá te entendendo direito. Então, assim, não desista. Tudo na vida, né. Namorado. Você casou com o primeiro namorado? Tem gente que casa, né. Tem gente que casa. Inclusive, conheço umas. Mas, né. Vamos falar no contexto de hoje. Todas as suas amigas são as suas melhores amigas? Não. Então, é a mesma coisa o psicólogo. Às vezes, você passa por um que te ajuda numa questão. Mas, engasga em outra questão. Perfeitamente normal. Aí, um outro pode te ajudar melhor com aquela questão. Perfeitamente normal. Você não pode desistir, né. Como a gente tem 10, 20 amigas. E tem aquela que é a nossa melhor amiga. Que a gente fala mais. Que a gente se abre mais. Com o profissional da psicologia. Também é assim. Bom, gente. Espero ter ajudado. Espero vocês aqui no meu canal. Com as minhas esquetes. Vocês que me acompanham aí há tanto tempo. Com as minhas conversas de travesseiro. Com as minhas dicas. Tô sempre aí, né. Trazendo todo esse meu universo da televisão. E que passou pro YouTube. Passou com os médicos. E tô na psicologia. Mas é que tô sempre junto. Compartilhando o que eu vou aprendendo. Vou trazendo. E é isso. Se inscreva no canal. Comenta porque me ajuda. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, gente.